E chegou ao Supremo uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República que questiona uma lei de Minas Gerais que torna efetivo servidores profissionais da área de educação do Estado sem terem feito concurso. Repórter Carolina Chaves tem ao vivo mais informações sobre o caso. Carolina, quem é o relator dessa ação? Boa noite, William. O relator é o ministro Dias Toffoli. Ele solicitou informações do governador e da Assembleia Legislativa Mineira Por causa da relevância da matéria, o ministro preferiu encaminhar a ação ao plenário para que seja analisada em definitivo. A lei complementar mineira, ela torna os servidores da área da educação que mantinha vínculo precário com a administração pública há mais de cinco anos titulares dos cargos públicos. Eles seriam lotados no Instituto de Previdência Mineiro. De acordo com o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, que é o autor da ação, o dispositivo viola, entre outros princípios constitucionais, o da impessoalidade e da isonomia, já que eles não foram submetidos ao concurso público. William. Obrigado, Carolina.